Se eu pudesse dar um conselho para alguém que ainda está na escola, eu acho que seria ver a escola como um todo. Você pode não ser de salta das aulas de matemática, mas da experiência como um todo, eu acho que marca. Eu acho que todo mundo tem que aproveitar e sair do colégio falando, eu estou pronto para uma nova etapa, mas eu aproveitei essa. Eu creio que tanto minha esposa como eu saímos tão bem preparados do Porto como os nossos filhos. Eu falo alemão, português, inglês. Todas essas línguas eu aprendi no Porto e elas são muito importantes no sentido de dar possibilidades para mim. É fundamental que a família escolha bem a escola e conviva com a escola. Os professores, eles mudaram o jeito de ser. Eu comecei a ver características diferentes entre as pessoas e a perceber no mundo algumas peculiaridades, né? Física, química, biologia. Entender uma questão política por causa da história. Eu sempre escutei muito o que os meus professores falaram para mim e foram eles que me moldaram, moldaram quem eu sou hoje, eles junto com a minha família. São os dois pilares de estrutura de qualquer pessoa, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu aprendi muita coisa além do que eu precisava para passar no vestibular, eu aprendi a valorizar o ser humano, eu aprendi a respeitar sempre as diferenças. Esse é o papel da escola no geral, preparar humanos para a vida, não só pessoas para passar numa prova, para passar no vestibular. Eu aprendi muita coisa lá, eu aprendi a vida, não só pessoas para passar no vestibular, eu aprendi a vida, não só pessoas para passar no vestibular, eu aprendi a vida. Amém.